Salve rapaziada, Razuke aqui com desde o Atari e o jogo Jurassic World. Vamos lá, vídeo relâmpago, penúltimo vídeo relâmpago do veículo Sem Limites. Bom, é penúltimo mesmo? Deixa eu ver aqui. Beleza, faltam só dois mesmo, esse aqui e esse aqui. Espera não estar esquecendo nenhum, Cauã. Se eu esquecer algum vai ser mó zoeira, hein? Vamos fazer esse aqui hoje, transporte da InGen. Ó o jipão, mano. Jipão sem Limites, hein? Caralho, o jipão da hora mesmo. Tem uns lugares atrás ali. Ó! Caraca, doidão. E tem umas cabeças ali de bagulho de Star Wars, ó lá. Em cima ali. Vou falar que não é. O jipão é o penúltimo... Penúltimo veículo que faltou pra gente pegar, então... A gente tem mais um vídeo relâmpago. A não ser que eu tenha feito merda na minha contagem, né? Eu acho que não. Já temos todos os personagens. Nossa, e vamos fechando com chave de ouro, ó. Porque esse carro aqui é muito louco, hein? Se eu soubesse que era assim, tinha desbloqueado antes. Bem-vindo ao aviário. A escada romântica vai ser a escada em insulação. Beleza, rapaziada. Esse aí é o penúltimo vídeo relâmpago. Porque só falta mais um veículo pra desbloquear, que eu vou fazer isso no próximo. Pra ver aqui. Vamos ver se explode o bagulho ficar vermelho. Ai, vai explodir. Ai. Nossa, fiquei preso no escombro aí. Então é isso. Penúltimo vídeo relâmpago aqui. Mostrando os personagens e veículos que ficaram para trás. Né? Vamos chegando aí. Falta... Caraca, falta menos de... Menos de 1%. Faltam 0,2% Pra gente conseguir chegar lá, rapaziada. Muito obrigado quem veio até aqui comigo. Não esquecerei de vocês. Não se esqueçam de mim também. Se você tá aqui pela primeira vez, vai lá no canal Desde o Atari. Mais de 1.700 vídeos. O único canal especializado em jogos LEGO. Tem LEGO Jurassic Park. Tem LEGO Batman 2 e 3. Tem LEGO Marvel. Tem LEGO Movie. Tem LEGO Senhor dos Anéis. Tem... Nossa, deve ter... Hobbit também. E é isso. Vamos chegar lá. No 100%. Mais uma vez. Concluindo a missão. Porque no Desde o Atari é assim. Missão dada. Missão cumprida. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Minha voz está se acabando. Tchau. 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 Tchau.